Jôzinho maravilhoso, limpando tudo pra mim, pra eu escrever meu livro. Ai, que delícia! Vai, robô, vai, limpa tudo bem direitinho. Bença, dona Jô. Deus que abençoe também. Também. Nossa! A senhora não fica com dó desse aspiradorzinho ficar assim, ó? Como? Até trabalhando muito, querendo até sair do palco. Eu não. Ninguém tem dó de mim que cuido dessa pensão aqui, limpo tudo há 12 anos. Não, mas tem que deixar ele descansar, porque senão vai gastar tudo. Que descansa? Não vai descansar nada, porque ele não tem lombar, ele não tem joelho, ele ainda tá no horário de trabalho dele. Ele vai cair, eu vou botar ele na caixa pra senhora. Não, não vai botar ele na caixa, não. Ele ainda tá no horário de trabalho dele. Depois ele descansa um pouco. Como ele tá quente? Nossa! Deixa eu ver isso. O que que foi? Tá dando corpo! Tá passando mal você? Larga isso, menina! Que isso? Não bate assim. Pifou? Pifou. E agora, gente? Acabei de ganhar. E agora? O que eu faço? Que bosta, viu? Assistência técnica. Vamos botar assistência técnica. Eu vou mandar, vou colocar ele na caixa. Eu não sei onde que tá a caixa, mas a gente vai botar. Eu vou mandar pra assistência técnica, que nove ou dezenove meses, tá de volta novinho pra você. Tá louca você, né? Vamos? Amanhã eu que vou levar pra assistência técnica. Vamos pegar a caixa. Vamos pegar a caixa. Vamos pegar. Vamos pegar a caixa. Bora, passa na minha frente. Bora. Ai! Não sei. Ferdinando, eu preciso descobrir, cara. Amante dele é uma poeta. Ela escreve cartas assim. Ah. Quero te encontrar entrelaçado Nos lençóis amarrotados No luar enluarado Numa lagoa Com temperatura congelado Sobre luar do enluarado Da aurora boreal Uau, negócio assim, gente. Gente, A gente sabe o que tá parecendo a Dona Jo escrevendo pros novinhos, sabe isso? Será que é minha mãe? Gente, será que? Não. Verdade Secreta 3? Com Dona Jo? Olha, mas se bem que Lindomar deu aquele negócio pra ela, né? O aspirador. E você ficou com o quê? Com chifres. Ó. Não, mas não tem como. Não tem como.